Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje pessoal já estamos indo aqui, um episódio recheado da Liga dos Campeões. Vamos ter Leipzig, Farense, Faf, Betis e Mureirense. Eu acho que hoje aqui conseguimos fazer só vitórias. E como eu já tinha avisado no episódio anterior, os jogos da Taça da Liga então, como é que é o Farense, não é? Eu acho o Farense uma equipa mais forte do que o Faf, não é? Na minha opinião. Sem querer desmerecer o Faf, o Farense já teve aqui umas experiências na 1ª Liga então, pessoal, este episódio então vai ter, vai ter 5 jogos, não é? Praticamente vai ter 4, não é? Mas pronto. Vai ter Leipzig, Farense, Faf, Betis e Mureirense. Aqui o jogo do Faf, vou só mostrar o resultado porque é uma equipa da 3ª Divisão, muito fácil, não é? Então só mostra ali o resultado. E se vocês se perguntam porque é que eu faço isso, não é por causa da equipa ser fraca, ok? É mesmo por causa do vídeo ficar com menos tempo e é mais fácil para mim fazer o upload. Já sabem que a minha internet, enquanto eu não tenho fibra, é um bocado complicado, não é? Então, mas para quem já está cá há muito tempo já sabe que eu faço isso por causa da internet, não é? Eu sei que às vezes aumenta aí o vídeo para uma hora, não é? Mas... Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tenho que começar a fazer o upload às 5 e meia, sabem? 5 e meia e acaba lá para as 9 da manhã. 9, 8 e meia da manhã, se tiver sorte, não é? Às vezes o vídeo encrava no upload, eu tenho que ligar a net e voltar a ligar para continuar o upload, não é? Então às vezes é complicado. Então, pessoal, já sabem, não é? Por que é que eu faço isso? Mas também é uma equipa, pá, fácil, não é? Eu acho que vocês não se importam, não é? Ora bem, Leandro Sommi está alusionado, temos aqui alguns jogadores que não estão inscritos porque jogaram nas equipas súbito e 13 e tal, não é? Francisco Peixoto aqui, porquê? Ou seja, o Doutra. Está aqui, não está disponível, não é? Porque jogou então. Vamos ter que levar o Francisco Peixoto para o Leipzig. Meu Deus, a que pontos chegamos? 4 semanas o Sevilhar. Vai ser complicado, vai. Se perdemos o Mulher, estamos deixados. Ora bem, Pinheiro, Roca. Noruguês, Billy Garner, Aníbal Neto. Neto foi o terceiro classificado na equipa da semana. Não, não é a equipa da semana, não é? Do jogador da semana. Papetti Amione de la Vibra. Eu acho que estes aqui podem continuar. Vamos aqui apenas tirar. Temos o Manchu Álvaro, vamos tirar o Taylor. Por o Mateu. E Xavi. Por Gordon. Está feito, pessoal. Vamos então com esta equipa de frontar o Leipzig. Uma equipa que já conseguimos vencer na época passada. Na nossa melhor campanha de sempre, este ano. Vamos ver se conseguimos aí aumentar o recorde de pontos na Liga dos Campeões. Eles têm guarda-redes muito bom, que eu já fiz umas propostas uns anos atrás. Tem o Josco, tem o Anguê, Miranda. Eles têm o nosso antigo jogador, é verdade, pessoal. Estão a ver, eu não quis contratá-lo. Foi para o Leipzig. E tem também o Harvey Elliott. Pessoal, então hoje não é um jogo fácil. Francisco Conceição, Patzendaka. Vai ser muito complicado. Quero que comece este jogo como acabaram o último, pessoal. Temos que vencer. Ponto final. Livre para Aníbal. Ali Elliott a afastar a bola. Já vamos a meia hora. Ainda não houve nada de interessante. Para além do Riuave, está a fazer muito remate. Está a dominar o encontro. Falta só o golo. Billy. Ali a tentar contornar a equipa do Leipzig. Vamos ver. Passa para Neto. Vai tentar ali fazer a assistência. Vamos ver. Não consegue. Consegue passar por Miranda. Mas Miranda a fazer falta. Aí está o nosso espião em part-time no Leipzig. A fazer um penalti para a nossa equipa. Aí está a Miranda. Nem quer acreditar. Ele disse que não é penalti, mas temos que admitir. É penalti. É penalti, sim, senhora. A rever o penalti. Vamos então ver aqui a opinião do Sr. Arbito. Sr. Juízes. Mas é penalti. Claríssimo, claríssimo. Aí está o penalti assinalado. Vamos ver quem é que vai sair. Vai ser o Billy. Billy no penalti. Vamos ver então. Se vai ser o primeiro gol nos campeões. Aí está o Billy. Ali no... A falhar. Que isso, Billy. Com a Miranda. Tenta aqui continuar. Billy. Muito bem. A recuperar a bola. Já que falhou o penalti, pelo menos tem que defender. Aí vai Roca. A cabida beliza. Tem torremate, mas a ser travada pela defesa. Josco é raro passe. Já tem nível. Vibra. Vai direção a beliza com o remate. Passou muito longe. Recupera James. Para Billy. Chega a Roca. Faz o golo. Não. Vem no posto. Eu não quero acreditar. Preciso ter muito azar. Com o Juan Miranda lá para cima. Vibra. Muito bem. Afasta a bola. Mas calhou a ira para a equipa do Leipzig. Aí vai o Angue. Taylor. Para Elliot. Prepara-se para fazer o golo. E aí está. Harvey Elliot. Seu segundo golo esta época. A marcar contra a sua antiga equipa. Os adeptos do Rav nem querem acreditar. Livre para Billy. Xavi. Encontra ali Pedro Álvaro. Jogadores que entraram agora por substituição. E aí está Billy. A tentar o cruzamento. Mas a parar nas mãos de Running. Para o Meccano. O jogador que ama o Leipzig de coração. Não sai daqui. Roca. A ganhar a bola. Vem direção a beleza. Pode fazer o remate. A passar ao lado. Para Daka. Pode sair daqui o segundo golo do Leipzig. Neto a afastar a bola. Aí vai Norueges. O que é que vai fazer? Tenta ali o passe. Vamos ver. Conseguiu. Roca com o remate. Gol. É o golo do empate aos 88. Pessoal. É sempre. Os 88 é sagrado. Grande golo de Roca. Vamos ver se conseguimos chegar aos 2 a 1. Não conseguimos chegar aos 2 a 1. Mas saímos daqui com um empate. Harvey Elliott marcou aos 57. E depois Roca aos 88. Pessoal. Harvey Elliott. Eu já sei que é bom jogador. Mas eu vendi. Pessoal. Era muito dinheiro. E para o Rio Ave não dá. Era muito dinheiro. E ajudou aqui muito a equipa. Temos a equipa que temos. Uma equipa que quando está a perder. Contra o Leipzig. Não se foi abaixo. E empate aos 88. Pessoal. Isto aqui é que é o Roava. E nós. Pessoal. Dominamos o encontro. 18 arremates. Após. Mas pronto. Mas. No geral. Dominamos. Dominamos. Nós merecíamos o resultado. Merecíamos uma vitória. Mas. Acabou aqui por ser o empate. Tivemos azar. Provaram muita gente que estava enganada. Ao terem evitado a derrota. Muita gente contava com a derrota do Roava. Mas nós saímos daqui. Com a vitória. Pessoal. Isso é verdade. Já temos um ponto. Estamos aqui então. Pá. Na terceira posição. Já sabem. Se formos à Liga Europa. É para ganhar. Mas o nosso objetivo esta época. É mesmo sair bem na Liga dos Campeões. Não é ir à Liga Europa. Só para tentar ganhar outra vez. Recebeu 900. Treinador da França. A observar. Lucas. Norde Mokele. O Pamecano. Conaté. E Aníbal. Leandro. Só a mim está de volta. Mas é recomendado. Só 60 minutos. Então não vai ter aqui. O seu regresso. No jogo frente ao Ferenc. Rematar sempre que possível. Acredito que rematar sempre que possível. Resultaria. No raço. Muito melhorado de toques por golo. Na grande área de penalidade da oposição. Ok. Vamos fazer isso. Escolher equipa. Vamos fazer aqui uma pequena rotação. E o Mulher vai para o banco. O Sérgio Lutro está de volta. O Sibilar continua alusionado. Então o Sérgio Lutro hoje vai voltar às redes. Xavi. Tirar aqui o Aníbal. Ross. Mourinho já está a reclamar que o Aníbal não anda. Dá tempo para o jogador. Para a Petty vai Pedro Álvaro. E Arákovic por Taylor. Aqui Gonçalves Teves. Mateu pode jogar hoje. Sérgio Lutro aqui já sabemos. Aqui. Onde é que está o Jonatas. Jonatas. Para a equipa. Jamal e Suami. Suami pode jogar até não é. Vamos aqui apenas tirar. O Roca. Por. O Papete não. É pelo Aníbal. O Aníbal também precisa jogar não é. Ou o Monchou. Monchou por Aníbal não era mal. Está feito. Pessoal. Vamos aqui com esta equipa. Jogo da Taça da Liga. Tentar. Fazer ali uma grande vitória. O Suami vai jogar depois. Substitua. Ao intervalo. Ok. Arákovics. Com Gordon. Entrega a chave. E vai endereçar a beleza. Tenta ali fazer a jogada com o Suami. E o remata de longe. Mas a sair ao lado. Pedro Silva. No ponto a pé de beleza. A bola acalhar a ir para os pezinhos mágicos. Do Italiano. A bola chega a Suami. E pode voltar aos golos. E está. O homem regressa de lesão. E faz um golo. No seu regresso. Aí está. A marcar presença. Leandro Suami. Compaixão. Devolve. Aí vai Teixeira. Com o Okito. A fazer o remata de longe. Mas não passa de uma ameaça. Xavi. Ainda é só a beleza. Procura o passe. E vai ser falta. Leandro Suami. Vai marcar golo. Não. Por mais que eu queira a Suami. Vai ser outra pessoa. Temos aqui o Xavi. Gordon Ross. O Jamal. Eu acho que podemos deixar aqui o Jamal. Não é? O Jamal vai marcar o penalti. Anda lá Jamal. Eu confio em ti. Contra o Ferenczi. Não pode espalhar. Aí vai Jamal no penalti. E é o golo. Já estamos a vencer por 2 a 0. Aos 27 minutos. Mateu. Aí vai o número 3. Tenta ali fazer o passe. Vamos ver Mateu. Para Xavi. E é fazer o remate de primeira. A sair ao lado. Foi um bom remate. Madureira. Aqui com a bola. Excelente passe para o Quito. Passe para Teixeira. E faz o golo. João Teixeira. Aqui o Quito. Hã? Com um excelente passe. Excelente assistência. Melhor que certos passos do Darwin. Que não existe. Vencemos por 2 a 1. O Ferenczi. Hoje era um jogo que eu gostava de lançar o similar. Mas está lesionado. O Sergio Doutor acabou por fazer um bom jogo. Fez um bom jogo. Mateu Rogério. Melhor jogador do encontro. Este aqui sim eu quero lançá-lo mais vezes a titular. Até. Porque eu encontro até para titular. Só que o Vibra. Não é? Está a roubar ali. A fotografia. Não é? Vamos ver então agora. Jogos para a seleção. O Ruava já está praticamente nas meias finais da Taça da Liga então. Pessoal já estamos tranquilos. E agora? Agora vai ser contra quem? Contra o Fafo, não é? Benfica a empatar com o Torrens. Sporting a vencer 2 a 0. E o Braga a vencer o Porto. Em sua casa. Vamos ver aqui. Como está aqui os grupos. Benfica e primeiro. Ruava. Famalicão. E Gil Vicente. Pessoal parece que vamos ter sorte esta ano outra vez. O Benfica aqui a empatar. Mas para já vai passar. O Porto tem que ganhar. Muita sorte. Porque para já o Gil Vicente vai muito bem encaminhado. E aqui o Famalicão também. Não é? Estamos agora de regresso. Depois de umas pequenas férias. Houve aqui jogos para a seleção. Ondro Suami. Fez 3 gols pela seleção. Mateu marcou também. O Billy marcou também. Então pá. Isto aqui correu muito bem. Aqui nestes jogos. Para a seleção. O Sefilar até está de volta. Então hoje vai ser titular aqui para a Taça de Portugal. Vamos a isso pessoal. Temos então aqui a equipa que vai sofrer uma rotação. Se bem que não precisa. Porque a rotação já está praticamente feita. Não é? Aqui o Taylor vai ser titular. Com o Pedro Álvaro. O Pedro Álvaro vai ser aqui com o Herákovich. Isso o Taylor. Pá. O Taylor até precisa jogar. Então o Herákovich vai ser fora. Gonçalves teve vibra. Ross continua. Monchou vai o Gutierrez. E a Newell vai o Félix. Aqui vai o Jonatas. Onde que está o Jonatas? Olha eu não sei onde é que está o Jonatas. Estou perdido. Onde é que está o Jonatas? Está aqui. Pronto. Suami vai voltar a jogar. Não. Vai ser o Pinheiro. Que jogou pela estação e não fez um golo. Então. E Jamal vai jogar também. De resto. Pessoal. Temos a equipa já preparada. Para o encontro de hoje. Civilara já está pronto. Mas. Regressa. Em pleno. Aos treinos dentro de dois dias. Então não vamos aqui. Pá. Pelo menos vamos dar um descanso ao Mulher. Que vai ver o jogo da bancada. De resto. Já. Está feito. Vamos com esta equipa. Ok. Só tirar aqui também. O Aníbal. Pronto. Vamos então com esta equipa. Defrontar. O Faf. Pessoal. Taça de Portugal. E o mostro depois ali o resultado final. Para vocês. Chegamos então aqui ao final do encontro. Pessoal. Já sabemos. A previsão era de um jogo muito fácil. E acabou por ser. 4-0 no Faf. Dois golos de Pinheiro. Um do Félix. E outro de Leandro. Suami. Continuamos então presentes. Na Taça de Portugal. Isto aí já não era dúvidas. Pessoal. Jogo com o Faf. Ia ser muito fácil. Bom. Ali que o Pinheiro voltou aos golos. Que ele está nele. Parece que está um bocado mais calmo. Ele acalmou um pouco. E Vitória Guimarães B. Contra Vitória Guimarães. Olha que roubalheira. Na Taça de Portugal. Nem assim. Autogão. Realiza-se o sorteio da Taça de Portugal. Quarta eliminatória. Estão presentes ainda as 32 equipas. Benfica. Porto. E Sporting. Continuam aqui também. Então. Pá. Pode calhar aqui. Uma equipa difícil pessoal. Sortear todos os clubes. Calhou o Braga B. Olha pessoal. Mais um milhável. Está feito. Já passamos para a próxima fase pessoal. Já está garantido. Vamos ver se finalmente vamos conseguir os primeiros 3 pontos. Na Liga dos Championes. Vamos jogar fora com o Betis. Pode acontecer aqui a primeira vitória. Estou bem confiante nisso. Escolha rápida. Só a mim e Pinheiro. Escolha certa. Tenha a minha opinião. Com o Noragues. Billy. James. E Aníbal. Eu acho que posso tirar aqui o James. Pelo Monchou. Depois. Mateo. Mateo vai jogar. Vai ser titular hoje. Com o Neto. Papetti. Pedro Alvaro aqui vai jogar porque o Bruno Amione sofreu uma lesão. Uma ferida no dedo do pé. 7 dias. Indisponível. E de resto. Pessoal. Mais nenhuma alteração. Vamos tranquilos. Para o encontro. Com o Betis. Tentar ali. Aumentar. Nosso recorde de campeões. Porque este ano já. Já. Acho que não vamos conseguir. Não sei. Para já. Não está muito bem. Eles têm. Josep Martínez. Nosso antiguar da rede suplente. E tem também o Mateo. Mateo. Ceona. Pessoal. Este Liga dos Campeões está cheio. De reencontros. Não é? Já foi ali com o Leipzig. Que tinha o Elit e o Miranda. Agora o Betis tem o Mateo. E o antiguar da rede. É incrível. Nós somos os favoritos à derrota. E isso convém-nos. Vão lá. E causem. Uma surpresa. Com o Fekir. Fekir que era um jogador que eu prometi muito. Estava para ir para Real Madrid. Os Barcelonas. Acalhou para ir para o Betis. E agora aqui Mateus Fernandes. Com o remato ao lado. Lançamento para Neto. Aníbal. Atrás ali. Para Pinheiro. Pode fazer o golo. Não. Faz o passo para Neto. Muito bem. Devolve para o norueguês. E é o golo. Hansen com o primeiro golo. na Liga dos Campeões. Fekir. Ali com a bola. Faz o remato. Excelente. Defesa da Mulher. Ali com uma. Uma defesa para a fotografia. O Leipzig para já está a perder. Então pessoal. Se nós vencermos este encontro. Vamos para a segunda posição. Com Pedro Álvaro. Ali com a bola para Pinheiro. Pode fazer o passo. Vamos ver se consegue. E está para Monchou. A sair ao lado. Canto para o Rogério. Encontro lá cima para a Pet. E depois Suami. A fazer outro golo. Este Suami é a mesma máquina. A marcar mais um golo. Na Liga dos Campeões. Já está 2 a 0. Livre para o francês Fekir. Mulher afasta. Suami. Empurra a bola ali para Pinheiro. Mas não consegue avançar. Recupera a Suami. A perder a bola. Recupera o Noraguês. Com o remato e o golo. Isto é que é. Um perde a bola. O outro recupera. Um perde a bola. Recupera. Parece aquelas jogadas. Que dá nervos. No PES e no FIFA. Pinheiro. Com um excelente. Meu Deus. Sorte que está fora do jogo. Não é? Senhora uma assistência do diabo. Ricardo Pinheiro. Tentou a sua sorte. Mas o golo. Vai ser. Anulado. Vais verem. Então aqui. Aí está. Golo anulado. 3 a 0 novamente. Fibra. Ele ia errar o passe. Recupera para Vitor Mulherro. Fekir. Não conseguiu escar a bola. Já manda ali o Mulher para Suami. Noraguês. Passa para Pinheiro. Não. Não sei como ele queria. Recupera aqui o capitão. Traza para o guardião. Muito bem. Taylor. Para Aníbal. Pinheiro. Pode voltar a marcar ali os campeões. E está. É o 4 a 0. 4 a 0. Estava uma previsão de uma derrota para o Ruave. Mas. Conseguimos. É o 4 a 0. E vai então aqui acabar o encontro. Ainda não. Ainda mais uma jogada. Será que vai sair mais um golo para a equipa do Ruave? Noraguês. Com o Pinheiro. Neto ali depois a não conseguir entregar a bola. Fekir. Pode fazer o golo de honra. Aí está. Mas Mulher. É simplesmente penetrável. O homem. Não deixa passar nada. Ponto a pé de canto. Para Fekir. Último lance do encontro. Já passa da hora. Mas. É. O Betis não vai conseguir. Não dá. Não dá para suprimir esta defesa de luxo. Aí está. Até o Noraguês. O Noraguês é uma máquina. Só podia ser de uma Chester United. Afinal de contas. Não é? Rosas. Neto afasta. E aí está. Finalmente. O final. Do encontro. Tivemos golos do Noraguês. Ou melhor. Tivemos dois golos. Um de Suami. E um de Pinheiro. Pessoal. Conseguimos fazer a festa na Liga dos Campeões. E estamos. Na segunda posição. Do grupo. O Leipzig não conseguiu vencer o Manchester City. Pelo menos até a altura que eu estava a ver. Acabou ali. 2 a 1. Então o Ruave está na segunda posição. Próximo jogo. É em nossa casa. Contra os espanhóis do Betis. Então temos que segurar aí a vantagem. Para depois. De afrontar o Manchester City. Um Leipzig. Pessoal. Temos mesmo que. Agora perder. Só se for ali com o City. Mais nada. Sérgio Conceição. Desapontada. Com um derrota humilhante. E o Monshu. Não pode. Não pode continuar assim. Não é? Riqui Piga marcou golo. Traidora. Continua no Porto. Fiz uma proposta para ele no verão. Não é que estavam a pedir mais de 50. Para o jogador. Isto é que é. Isto é que é privilégio. Aníbal. Billy. Garner. Pedro Álvaro. Vai sair hoje por Bruno. Não. Bruno não pode ainda. Dois dias. Talvez não. Um dia só. Então para o próximo episódio já volta. Aqui Mateu vai ser titular. Garner. Billy. Está feito. Eu acho que aqui podia lançar só. O Jonatas. A titular. E onde é que está o gajo agora? O Noragués. Tira aqui o Jamal. Roca vai no banco. Monchou. Está feito. Aqui o Taylor. Morirense. Ou até acho que podia mostrar aqui o Bapete. Fica Pedro Álvaro e Taylor. Na equipa. Vamos então aqui avançar para o último jogo do episódio. Tentar somar mais uma vitória na Liga Nossa. E passar para a primeira posição. À frente do Sporting. Eles têm o Oscar Burra. Fernandes. Gonçalo Costa. Máquina. Até tive para contratar. Mas depois encontrei ali o Vibra. Não é? Máquina. E Lakerda continua. André Luiz também. O André Luiz. Que já chegou a prometer aqui muito. Mas parece que adormeceu. Espero totalmente que mantenham a série de resultados. E vençamos este jogo. James. Com o Suami. Pode fazer o gol ali. Pinheiro. O homem na recarga ali. Fazer um remate acrobático. Não veio acrobático. Não é? Mas mais pareceu. Com um excelente passo para o Lucas. Vai tentar ali. Rasmussen. Enviar a bola lá para cima. Recupera a Aníbal. Para Pinheiro. Vem da sua baliza. Pode fazer o remate. Vamos ver se sai o golo. Mas não consegue. Roef. Com uma excelente defesa. Recupera a bola. James. Jonatas. Jonatas. com o Neto. Neto depois é não conseguir ganhar a bola à costa. Eu avisei. Este Gonçalo Costa é bom jogador, pessoal. Jonatas a passar a bola para Neto. Vai tentar fazer o passo. Vamos ver. Aníbal. Para Jonatas. Tito o remate. Segunda vez. Não consegue. Pinheiro. Carga a fazer o golo. Mas está em fora do jogo. Vamos lançar agora aqui. Roca. Monchou. E também. Papete. Na defesa. Ali é raro o passo. Recupera a Roca. Para Pinheiro. Não consegue. Tenta agora a Aníbal. Baliza aberta. E falhou. De baliza aberta. Meu Deus. Álvaro. Neto. Com Pinheiro a fazer o golo. Mas novamente a ser anulado. Já o segundo golo da Pinheiro no encontro. E o segundo a ser anulado. Não estamos com sorte hoje no encontro. O Rio Aves fez mais de infinitos remates. Mas não passa nada pelo guardião do Morarese. Continua Neto. Já está a ficar nervoso. Aníbal. Tenta ali continuar. Para Billy. A fazer o remate. Também foi contra o central do Morarese. Mateu. Com o Pinheiro. Novamente a fazer o remate. Desta vez. Roef a fazer a defesa. Últimos minutos. Nem parece que. Pá. Isto aqui já devia estar para aí 5-0. Aníbal. Com a bola lá cima para Mateu. Pinheiro com o golo. E desta vez não é anulado. Não. Desta vez chegará-te. Esqueça. Olha. Não. O que é isso? O que é que se passou? É a trollagem do FM. Não é? É anulado. Fora de jogo. Contou. Eu não entendi nada. Pessoal. Explica-me o que aconteceu. Explica-me o que aconteceu. Eu acho que o FM estava a mostrar as coisas ali do. Do resultado anterior. Não é? Deste golo anulado. Mas pronto. Olha. O que interessa. Com os 90 mais 3 conseguimos o golo. E vencemos o Morarense. Com muita sorte. 22 remates. 22 remates. 10 a baliza. E não passava nada para aquele Ruev. Até vou ver aqui o guarda-redes deles. Porque fez um jogo do caralho. Do Genk. 30 anos. É experiência. Não é experiência. Fala mais alto. Muito bem. Muito bem. Conseguimos. Com muita sorte. Continuando as vitórias. Estivemos aqui muito próximos do empate. O jogo ali ainda deu uma pequena trolhada. Mas. Conseguimos passar. Estamos agora na primeira posição do campeonato. À espera do Sporting. Se o Sporting vencer. Continua aqui tudo empatado. Não é? Vamos então terminar aqui o episódio. Um episódio que só teve vitórias. Um episódio que. Ou melhor. Teve um empate. Como é que a pessoa esquece dessa coisa? E empatamos com o Leipzig. Não é? Já me esquecia. Empatamos 1 a 1. Harvey Ellett. Antigo jogador aqui do Roava. Marcou o golo. E depois Roca. Acabar com a festa. Ficou 1 a 1. Ferença. Vencemos por 2 a 1. Suami e Jamal nos golos. Faf. 1 de Félix. 1 de Suami. E 2 de Pinheiro. Pinheiro que anda um pouco apagado. E depois aqui. Frente ao Betis. De Sérgio Conceição. Jogamos na sua casa. E levou 4 batatas do Roava. 2 golos do Noragues. 1 de Pinheiro. E outro de Suami. E Moreirense aqui com muita sorte. Nós jogamos muito bem. Bem melhor do que Moreirense. Moreirense jogou com o autocarro o jogo todo. Mas não conseguiu. E aos 90 mais 3. Depois de 2 golos anulados. Ao Suami. Finalmente apareceu o golo do Pinheiro. Ou melhor. Eu disse a Suami. Mas não. Foi o Pinheiro. Pinheiro com 2 golos anulados. A terceira foi do Bess. Aos 90 mais 3. Vencemos o Morareirense. Continuamos muito bem na taça. Tanto da Liga. Como da Taça de Portugal. Estamos em 2ª Liga dos Campeões. E em 1º. Na Liga Nossa. À espera do resultado do Sporting. Então estamos muito bem. Próximo episódio. Vai ser a mesma coisa que este episódio. Em termos de jogos. Vão ser 4. Mais o jogo do Braga B. Que só vou mostrar. O resultado. E eu ali espero. Fazer uma boa campanha em Liga dos Campeões. Espero fazer uma vitória. Frente ao Betis. E quem sabe pessoal. Quem sabe até. Um empate contra o City. Eu acho que nós temos capacidade para isso. O Pepe Guardiola pode ali fazer uma brincadeira e tal. Já que é a melhor equipa do grupo. O Manchester City. E fazer umas poupanças. E quem sabe nós aproveitamos. Sabem. Então isso pode acontecer. Vamos ter que esperar. E aqui o mês de Dezembro. Já promete sofrimento. Não é? Porto. Benfica. Leipzig Sporting. Meu Deus. Isto aqui tem de avançar um episódio só. Não é? Mas não. Este aqui vou fazer o episódio todo. Ah não. Menos aqui. O Ferenice mostra só o resultado. Não é? Para a Taça da Liga. O Ferenice está na 2ª Divisão. Não é? Isto aqui nem precisa de jogo adicional de Taça da Liga. Fica com 5 jogos. Mais o Ferenice. Pessoal. Vamos então terminar por aqui o episódio. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se gostarem do vídeo. Deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos. O canal está muito, muito perto. Na altura que eu estou a gravar. E de chegar aos 1.800 inscritos. Pessoal. Estamos muito próximos. Muito próximos. Pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Voltamos aqui com mais um vídeo. Amanhã. Ok? Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.